Vem aí, emoção. É a Globo sempre em movimento. E aí, galera? Eu sou Laranjinha. E eu sou a Acerola. Lembram da gente, né? Tá com inveja que tu não ganha dinheiro. Vai acabar entrando uma furada. Cada um agora tem o seu filho, né? E os moleques são, tipo, melhores amigos. Pai, eu posso com o Gleitor, por favor? Sem correr, valeu? Valeu. Tem garantia? Dois anos, mas só se não botar no fogo, tá? Que garantia, hein? Uma grande amizade passa de pai pra filho. Eles estão arranjando cada encrenca pela cidade, vocês não estão entendendo, cara. Em janeiro. Cidade dos Homens. Uma nova história onde passado e presente se mistura. Na nossa época, a gente aloprava, cara. E você? É. Teu pai da tua idade, tu acha que ele era um santo? Onde é que vocês pensam que tô indo com o meu portal? Vai ser muito irado.